E aí, galeras! Beleza? Olha só, eu vou mostrar pra vocês agora esse Doom aqui, cara, que é o Doom Mini Doom. É um jogo gratuito que eu achei na internet e falei assim, cara, tem que mostrar pros caras, né? Os caras do Game Over são tão gente... ui, achei que ia morrer... São tão gente boa, por que não mostrar pra eles esse joguinho que encontrei aqui na internet? Como destruir aqui... psh, psh... Daí é o seguinte, você tá escutando já a trilha sonora no fundo, tudo moendo, destruindo tudo, que é bem parecido com a trilha sonora do Doom, parece que eles fizeram uma remodelagem meio que 8 bits. E o legal desse jogo, ó, é só ficar apertando assim pra baixo, esquerda e direita, eu coloquei aqui o modo de você clicar no mouse pra atirar e pular. Então, bora lá, você vê aqui... Ó, eu posso apertar 1, 2, 3, 4 pra trocar de arma. E você viu que os vilões... os vilões, não, os inimigos são os mesmos. Você também é o mesmo carinha lá do Doom original. Ele solta os mesmos poderes. Ó que massa, é muito bem feito. O cenário também, ó. Eu acho que esses barris não me atingem. Opa, tô indo bem, né? Tô nada. Vai! E a trilha sonora, cara, é muito massa. Bem eletrizante. Bem louco. Ah, não! Nossa, ué, eu não morri? Não morri. Tô jogando muito mal. Para! Faz tempo que eu não faço gameplay, né? Eu podia vazar, mas eu sou muito corajoso. Muito corajoso. Vai! Ah! Ah, acabou a arma. Bem agora. Ah! Vaza! Vazei. Vai, arma 1 de novo. Pistolinha. Vai. Vai. Esses bichos aqui são muito fortes. Sai. Será que essa arma aqui é... Ah, agora tem novas armas. Nossa, não morre nunca. Vai. Uou! Fez um barulho muito louco. Achei o cartão vermelho. Não vou poder jogar no próximo jogo. Ah, baduts. Fim! Antes pega o negocinho. Aê! Passei de fase. Tá, de parabéns, hein? Base militar agora, hein? Cadê? Olha o solinho debaixo. Nossa, começa levando tiro na cabeça já. Ah, pega essa. Você... Nossa. Espere ele atirar, Arthur. Depois você pula. Aê! Prendeu! Ha! Ah, não tem nenhum... Ah, tem uns bichos aqui. Vixe! Sai! Eu não quero matar vocês, não. Vai, eu sou bonzinho. Vaza! Já era. Iupi. Não, aqui foi de onde eu vim. Ah, abaixei. Agora começa só onde que tá. Venham seus... Ah, acabou a arma. Só porque eu... E os óculos carinho. Ah, vaza. Melhor ideia de todos. Ah! Metralhadora. Não, não é essa. Cadê a metralhadora? Aqui. Ah! Ah, macha todo mundo. Não. Pronto. Cara, bem legal, né? Vou deixar na descrição aqui pra vocês jogarem também. O jogo do estúdio Cavaleiro. Ah, acabou. Corre, speedrun. Não posso por aqui. Cadê a minha? Olha isso aqui, melhor. Cadê a porta? Deve ser essa. Ufa. Ah, não tem bala. Não tem bala. Cadê? Não. Aí, filé. Mais ou menos isso. Tá bom já de gameplay? Morre. Passar só mais essa fase. Nossa, um kit médico bizarro aqui. Nossa, cadê minhas armas de destruição máxima uma hora dessa? Vaza, Arthur. Não, o que eu tô fazendo aqui? Mas como que eu vou sair daqui? Eu realmente não sei. Ah, dá pra pular pra baixo. Agora que eu descobri isso, tem um kit médico aqui, ó. Vaza. Ah! Ah, eu tô com bastante vida. Então corre. Speedrun. Tenso. Passei. Refinaria tóxica agora. Então, espero que vocês tenham gostado bastante desse gameplay, desse joguinho também. Então vai estar na descrição, é só você clicar, jogar e não tem desvantagem. Um abraço e tchau. Game over. 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 Game over.